E uma audiência pública realizada no plenarinho da casa debateu a situação de pessoas atingidas pelas barragens no estado. A repórter Viviane Ribeiro acompanhou as discussões e traz os detalhes. O rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho em Minas Gerais deixa em alerta e preocupa autoridades representantes da sociedade civil, mas principalmente os paranaenses que vivem em regiões com barragens. Está faltando acertar o direito de muita gente, de arrendatário, pessoal que tem remanescente, tem pessoal ainda da usina do Salto Caxias que ainda não pegou documentação da terra, tem um monte de coisa que está irregular ainda e a empresa parece que eles estão esperando impurar com a barriga. A história de Alex é igual a de muitos outros e foi tema da audiência pública Atingidos por Barragens, realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa do Paraná. Na composição da mesa, vários deputados estaduais, professor Lemos, Goura, Tadeu Veneri, Arilson Chiorato, Nelson Lursen e a deputada Luciana Rafaim. O debate abordou o meio ambiente, os trabalhadores de barragens, aqueles que sofreram de alguma forma com os impactos das barragens e ainda soluções futuras. Foi muito importante porque tivemos aqui várias autoridades e tivemos especialmente os atingidos por várias barragens. famílias reassentadas há mais de 20 anos e com problemas, famílias que ainda não foram reassentadas, famílias que não foram indenizadas, famílias que ainda estão lutando para que o seu direito seja segurado. E aí também discutimos a questão de segurança dessas barragens. Nós temos várias barragens no Paraná. Presidindo a mesa, o deputado Tadeu Veneri ressaltou a importância em monitorar as regiões no entorno das barragens. A reunião de hoje não encaminha para que nós tenhamos agora sequência a alguns outros processos e vamos notificar inclusive os próprios órgãos responsáveis e a própria Tribunal de Justiça para que instale a vara, que já está autorizado, mas que instale a vara de mediação de conflitos agrários e que isso possa dar uma serenidade a esse processo. A coordenadora do Movimento dos Atingidos por Barragens, que existe há 26 anos, falou que o tema precisa ser debatido para reduzir riscos à população e ao meio ambiente. São iniciativas extremamente importantes porque elas possibilitam a participação popular. Foi criada a Frente Parlamentar, se não me engano, em 2016 ou 2017, aqui na Assembleia. A gente realizou diversas audiências públicas em diversas regiões aqui do Estado. E assim, é conversando com o povo que a gente vê a necessidade do povo estar cada vez mais envolvido nessa discussão das situações das barragens aqui no nosso Estado. Então, assim, são extremamente importantes a realização dessas audiências públicas, mas para além disso, que a gente possa tirar bons encaminhamentos no que diz respeito aos direitos das populações atingidas em relação aos direitos das regiões que são atingidas por esses empreendimentos.